Boa noite terráqueos, estou de volta com a história, uma viagem espacial, para contar para vocês o capítulo 6, que tem como título A Batalha, vocês viram no capítulo anterior que nosso amigo visitou o planeta Marte, e ele descobriu que os marcianos não são pênicos, muito pelo contrário, são espíritos mais evoluídos do que vocês, habitantes da Terra. Aliás, vocês terráqueos, sequer chegaram a descobrir qualquer sinal de vida em Marte, porque seus telescópios ainda são frios, e seus equipamentos gelados. Se quiserem descobrir a vida de Marte, terão primeiramente que aquecer seus corações, como o Cristo de vocês ensinou. Mas vamos ver o que vai acontecer, quando o garoto tiver que enfrentar a Turma Rival, agora que ele descobriu os caminhos para a paz. A máquina de pensamento regressou para a oficina do avô, quando a noite já adentrava a madrugada. Após sair da máquina, Tito foi para seu quarto e dormiu rapidamente, pois estava muito cansado. Ele teve uma noite de sono muito tranquila, e acordou quando o sol já estava alto no horizonte, e o relógio marcava nove horas da manhã. Durante a viagem de retorno de Marte, Tito teve uma ideia do que faria com o Tonhão. Mas ainda não tinha certeza se daria certo, porque os perigos poderiam ser grandes. Depois de tomar o café da manhã, Tito correu até a casa de Alfredo, onde encontrou toda a sua turma, que já estava preparada para a batalha com a gangue rival. Tito se surpreendeu com a quantidade de paus e pedras que os amigos traziam. Reunindo todos os companheiros, disse, Vamos embora, pessoal, está quase na hora. Temos hoje uma grande batalha pela frente. Então os meninos se dirigiram para a construção, que ficava num terreno afastado, onde havia o esqueleto de um prédio inacabado. O local era cheio de esconderijos, de montes de terra e buracos. Um lugar que os meninos achavam perfeito para uma batalha de paus e pedras. Chegando lá, se aproximaram do local onde estava a turma do Tonhão, e perceberam que os inimigos também carregavam um grande arsenal de munições. Os meninos dos dois lados trocaram olhares intimidadores e ficaram esperando a ordem para atacar. Os dois líderes deram um passo à frente e foi Tonhão quem quebrou o silêncio. E aí, covarde, está pronto para lutar? Sem perder a serenidade, Tito buscou na memória o encontro agradável que tivera com o marciano, lembrando-se de todos os ensinamentos aprendidos. Após alguns segundos, respondeu, para surpresa geral, Tonhão, não vou lutar com você, Tonhão. Resposta inesperada, deixou os meninos boquiabertos, sem compreenderem o que estava acontecendo. Alguns começaram a acreditar que Tito fosse mesmo um covarde. Tonhão já se preparava para revidar, porém, antes que pudesse pronunciar qualquer palavra, Tito adiantou-se e falou, quero falar com seu pai. Tito sabia que Tonhão tinha uma ligação forte com o pai e seu comentário buscava extrair de Tonhão uma informação que estava precisando. Indignado com o comentário de Tito, Tonhão respondeu de forma áspera, pronto para iniciar a briga? Essa é a atitude de um covarde mesmo, quero envolver um adulto, porque o bebezinho aqui tem medo de lutar. Mas fique sabendo que o meu pai não está aqui, ele foi para a guerra que está ocorrendo na Europa e você vai ter que resolver, é comigo mesmo. Tito conseguiu a informação que estava precisando e repetiu. Já disse que não vou lutar com você. Então Tonhão se adiantou e fez um movimento para dar um soco no rosto de Tito. Mas Tito conseguiu se esquivar dando um passo para trás. Tonhão foi para cima de Tito novamente para tentar outro golpe. Mas Tito se antecipou e começou a correr em direção à sua casa. Os amigos de Tito ficaram tristes com a atitude covarde de seu líder. Enquanto que os demais garotos ficaram perplexos, Tonhão correu atrás de Tito e gritou, já distante, para que sua turma aguardasse seu retorno. Sem perder Tito de vista, Tonhão acelerou o passo e viu quando o garoto entrou na casa dele. Tonhão atravessou o portão da casa de Tito e teve tempo de ver com o canto do olho que Tito havia se dirigido para os fundos da casa. Agora, em passos lentos, Tonhão se aproximou dos fundos da casa e se deparou com uma estranha máquina que estava com a porta aberta. Aproximando-se sorrateiramente da porta, Tonhão viu com surpresa que Tito estava sentado em uma poltrona dentro da máquina com o aparelho posicionado sobre sua cabeça. Tonhão entrou na máquina para agarrar Tito, mas se assustou quando a porta se fechou atrás de si e imediatamente a máquina começou a se locomover e luzes de variadas cores começaram a ser vistas pela janela da máquina, o que deixou Tonhão mais assustado ainda. Depois de alguns segundos, a máquina pousou suavemente. Tonhão estava ajoelhado no chão devido ao movimento que a máquina fez. recompondo-se do susto inicial, Tonhão se levantou e agarrou Tito pela camisa. Quando se preparava para bater no garoto, um estrondo ensurdecedor foi ouvido do lado de fora. Está acontecendo a máquina com os olhos arregalados, com os olhos arregalados, Tonhão perguntou o que foi isso? O que está acontecendo lá fora? Tito desafiou o cinto de segurança e se levantou. Vamos sair daqui. em seguida, em seguida, Tito abriu a porta da máquina. Quando Tonhão deu um passo à frente para sair da máquina, caiu numa cratera que havia se formado na frente da máquina. Assustado, Tonhão se levantou e rapidamente saiu da cratera. em seguida, começou a olhar para todos os lados para observar a incrível paisagem ao redor. Foi nesse momento que Tonhão foi tomado por um profundo terror. E aí E aí E aí E aí E aí